Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, iniciando mais um vídeo E hoje vim dar andamento aqui Não sei depois de quantos vídeos, mas vim dar continuação a lavanderia, né? Ele vem hoje pra poder dar andamento aqui na lavanderia Eu acho que ele já vai trazer os LEDs E talvez a porta, né? A porta aqui grandona desse armário do lado da pia E aí eu vou mostrando pra vocês Eu creio que hoje já conclui, porque só falta mesmo a porta e o LED, né? Então talvez hoje já conclua, não sei se ele vai trazer mais alguma outra coisa Mas enfim, é isso, tô iniciando o vídeo agora E aí vou mostrando tudo pra vocês o que é que foi ser feito por aqui Espero que vocês gostem do vídeo Se gostar, não esquece do gostei, isso ajuda demais Deixa que eu baixe o vídeo, o que é que você achou que eu vou amar, saber Super beijo e bora pro vídeo Por enquanto, aqui tá assim, ainda, né? Vai ser colocada essa porta hoje, eu acho E o LED aqui Talvez ele já traga pra trilha, eu também não sei Mas aí eu vou mostrando pra vocês No decorrer dos vídeos, né? O que que vai ser feito E é isso O que vai ser feito? E aí Se inscreva no canal. 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 E agora só falta concluir aqui o da lavanderia pra finalmente finalizar tudo. Graças a Deus. Daí por enquanto tá assim uma bagunça, né? A prateleira já colocou, tá cheia de coisas, mas... Eu pedi nesse tomadeira. A porta também ali vai ser em tomadeira, então vai ficar bem lindo, porque vai combinar, né? E olha isso, gente, que perfeito. Aí a máquina tá aqui do ladinho. Eu já passei a vassoura aqui, mas eles ainda vão furar pra colocar a parte da gaveta, né? Que vai vir aqui, o gavetão. E aí a tarde eles vem pra poder finalizar, né? Tá aqui essa parte, vai precisar cortar um pouquinho, porque ela ficou grande. E a gaveta... Na verdade eu acho que eles levaram a gaveta. Ficou só essa parte aqui. Hoje, com fé em Deus, eu faço uma faxina nessa casa. Pra deixar tudo certinho. Sábado a gente vai pra casa da minha mãe. À tarde, né? Porque o rapaz vai vir ver ela pra pia de manhã. E aí eu já quero deixar tudo organizadinho pra quando chegar no domingo ou na segunda não ter tanta coisa pra fazer, né? E tá muito bagunçado. Vocês viram aí, a fraca de casa tá toda bagunçada. Não adianta ficar limpando, porque tipo, limpa hoje, aí amanhã vem suja de novo. Então, nem tô me preocupando muito com isso agora. Graças a Deus, não, hoje tá melhor. Graças a Deus, Jesus. Agora a gente vai sair pra... Tu tá melhor? E tu tava com o cabelo branco, tu. Tá cheio. E aí, teu carro tá limpinho. O Claudio colocou o carro pra lavar hoje. Quando a gente for pra Maceió, tá limpo. Agora a gente vai sair pra almoçar. E é isso, gente. Olha a bagunça. Tá vendo isso aqui? Eu acho que dá pra vocês verem, né? Poeirinha de madeira. Eita, que sol quente. Acabamos de chegar e olha só o que chegou. Os organizadores. Alguns organizadores que eu comprei pro armário. Meu Deus, eu nem acredito que já chegou. E todos os outros já tá... Tem uns que tá em Maceió já. Eu acredito que amanhã já entrega. E tem outros que já saiu pra entrega hoje. Inclusive, o organizador da gaveta de talher. Que eu comprei de madeira. Que ele é expansivo, que falo, eu acho. Dá pra você, tipo, crescer ele. Gente do céu, eu não acredito. Vai chegar no tempinho certo. Segunda-feira eu já faço a organização total. Não vou fazer ainda. Porque eu tenho que esperar os organizadores chegarem. Tá uma correria por aqui. E amanhã o rapaz vai vir envelopar. Então eu levo o dia inteiro envelopando, ele disse. E aí de tarde a gente já vai pra Maceió. Porque aí no domingo já é eleição. Daí a gente já volta pra casa no domingo. Ou na segunda. Então, não vai dar tempo de eu organizar, né? Mas eu acho que segunda-feira a gente já organiza tudo. E aí na terça. Eu tô precisando muito fazer a compra do mês. E aí na terça-feira eu acho que a gente já sai pra fazer as compras de um mês. Meu Deus, nem acredito. Não vejo a hora de ver tudo isso finalizado. Pra parar essa bagunça. Meu Senhor amado. Tô tão empolgada que você não tem ideia. Agora eu vou abrir aqui. Pra eu poder mostrar pra vocês. Antes de mostrar pra vocês. Deixa só eu responder algumas dúvidas referentes ao armário. Porque chega a ser chato. Eu mostrei o resultado final do armário. Gente, eu tô tão feliz. Tão realizada. Tô empolgada que você não tem ideia. E aí algumas pessoas comentando, né? Sobre o armário. Teve até uma que comentou que achou meio mal feito da parte da empresa, gente. Dessa empresa eu não tenho o que reclamar, sim. A única questão é em relação à demora. Mas eu acho que esse é um problema que a maioria das empresas que trabalham com o modo planejado, né? Acontece. Eu acho que acontece com a maioria. Que é em relação à demora. Mas em relação ao produto até o momento. Gente do céu. Tô muito satisfeita. Sério. Lembrando que armário planejado é justamente o nome, né? Armário planejado. E esse daqui foi planejado, teve um projeto, a gente planejou ele dessa forma. E eu vou tentar explicar pra vocês mais ou menos quais as dúvidas que estão aparecendo. Tá? Só porque você não colocou a torre quente aqui. E ganhava mais balcão aqui. E ficaria tipo aqui sem a torre quente. Primeiro. Já falei sobre isso, mas vou falar de novo. Eu não queria fechar isso aqui. A minha cozinha é pequena. Porque no vídeo vocês não vão conseguir ver. Porque o ombro tá aberto. Mas ó. Ia ficar a geladeira aqui. A torre quente aqui. Eu ia ter isso só de cozinha. Visivelmente olhando aqui fechado. Daria a impressão de ser uma cozinha muito pequena. Sem contar o armário que teria fechando essa parte. Porque eu faria um L ali. Um L não. Que em L ela já é. Mas faria uma parte pra cá. E olhando visivelmente ia ficar muito a sensação de pequeno. E aí eu pensei. Quero deixar aqui aberto. Foi eu que escolhi. Não foi a empresa que não me disse. Não foi a empresa que trabalhou mal feito. Não. E olha que eu paguei. Isso aqui não é parceria nada não. E como eu falei. A única coisa de reclamação que eu tenho a fazer. É em relação a demora. Porque demorou bastante. Já fazia o quê? Quatro meses. Mas fora isso. Gente. Do jeitinho que eu sonhei. Do jeitinho que eu planejei. E eu não quis fechar isso aqui. Pra não dar a impressão de ser muito menor do que já é a cozinha. Então eu pensei. Vou deixar essa parte aqui aberta. Porque vai ficar amplo. Eu vou ter essa amplitude aqui. Outra coisa. Forno esquenta muito. Na própria embalagem do forno. Diz as dimensões que ele tem ficado. E distância da geladeira. Se eu colocasse em frente. Primeiro que aqui não tem tomada. Vocês estão vendo tomada? Não tem tomada. Pra me ligar o forno e ligar o micro-ondas. A única tomada que tem. É a do sugar que fica ali por dentro. E aí eu teria que puxar uma gambiada ali. Colocar pra cá. Mas eu tenho medo desse negócio de gambiar. Eu já fiquei com medo dali. Por isso que eu sou meu eletricista. Pra puxar uma tomada só pra lavar a louça. Porque eu já tava achando demais. E aí ficou o micro-ondas, o forno e a geladeira. Tudo ali. Naquela tomada que tem ali atrás. E eu ainda tô achando muita coisa. O eletricista falou. Mas antes que tivesse programado. Pra poder deixar tudo certinho. Antes de fazer os planejados. Mas eu comprei essa casa. Ela já tava pronta. E ela veio exatamente assim. Então não tem tomada aqui. Ficaria em frente da geladeira. Ligou o forno. Recebeu todo o calor. A geladeira aqui. Aí eu pensei. Gosto e acho bonito. A torre quente eu acho que fica mais destacada de frente. Só que acontece. Eu tenho a geladeira. E a geladeira só cabe aqui. Só cabe aqui. Não tem outro jeito pra caber ela. Ela não cabe ali nesse espaço. É muito pequenininho. Ela não cabe aqui nesse espaço desse armário. É muito pequenininho. Então ela só cabe aqui. E aí que eu pensei. Vou colocar a torre quente aqui de frente. Porque eu ganho essa amplitude que eu quero. Eu e o micro-ondas escolheu assim. E aí eu vou colocar a torre quente aqui. E vai ficar do lado da geladeira. Perto. Muito pertinho. Porém tem uma proteção aqui que é madeira. Então evita de passar o calor pra geladeira. Coisa que aqui não evitaria se tivesse de frente. Precisaria estar falando isso? Não gente. Porque eu acho que eu não sei. Não consigo entender a dificuldade que as pessoas têm que aceitar. Que tipo. A gente escolheu. Tivei gosto. E ele me deixou muito livre pra escolher do jeitinho que eu queria. Quando dava pra fazer. Ele dizia. Ótimo. Tá. Se não dá pra fazer. Quando não dá pra fazer. Eita. Não tem como. Assim vai ficar difícil. Vai ficar complicado. Acho que assim vai interferir nisso. Enfim. Aqui foi uma forma que a gente achou certo. Achou mais viável. Por conta disso. O que eu falei pra vocês. A proteção. O forno desse lado. Outra coisa. Por que não fez? Uma parte em L tampando aqui. Porque ficaria mais completo. O gavetão em L. Tem uma sequência que eu não sei o que falou. O gavetão em L. E eu vi esses gavetões por esses dias. Eu não sabia que tinha. Porém. Como a torre que ficou desse lado. O microondas. E o forno abre pra cá. Olha isso. Eu preciso entrar aqui. Pra ter acesso a isso aqui. Se tiver um tumóvel aqui. Como que eu faria? Queria ser assim. Como que eu teria apoio? Pra chegar até lá. E botar alguma coisa. Vocês estão entendendo? Não daria pra ter nada aqui. Então pra gente. O mais viável foi. Essa casa aqui. Ela tem duas tomadas aqui. Duas tomadas aqui. Eu acho que pensaram. Aqui vai ser a torre quente. Ou então a geladeira. Que caiba nesse espaço. E aí liga a geladeira aqui atrás. E vai ter outra tomada aqui. Porém. Mesmo que a geladeira fosse aqui. Eu não conseguiria colocar nada aqui. Porque como é que eu ia abrir a porta da geladeira? Então não tem como. Não tem como. Se eu fizesse um armário aqui. Eu ficaria com difícil acesso. E não ficaria funcional pra mim. Isso aqui. E se eu colocasse aqui. Eu não teria tomado o suficiente. Desse lado aqui. Pra poder ligar o microondas e o forno. E tamparia essa visão aqui. Gente. Vocês tem noção? Olha a amplitude que tá. Pra mim isso aqui. É maravilhoso. Me deixou com amplitude. E não me deixou sufocado aqui na cozinha. Cozinha menor, pequena. Porque minha cozinha não é grande. Eu acho que você não tem ideia. Mas olha isso. O armário. O robôzinho já tá aqui. É muito pequenininho. Você não tem ideia. Porque pelo vídeo. Eu acho que vocês não conseguem perceber. Tem pessoas que dão muita sugestão de mudar as coisas de lugar. Eu fico pensando em Jesus. Eu acho que pelo vídeo realmente não tem. Tipo, noção de espaço. Não tem como ter noção de espaço. Porque tipo. Não faz sentido essa mudança, sabe? E é isso. Tô explicando. Só pra deixar claro isso. Porque, na verdade, não precisava estar explicando, né? Mas eu não entendo a dificuldade que as pessoas têm que entender que armário planejado é de acordo com cada casa. E cada um faz do jeito que acha melhor. Como eu falei, aqui teve um projeto. A gente chegou a mudar uma coisa que eu queria. Colocar essas gavetas ali. Pra ficar embaixo da pia de mais fácil acesso. Mas eu perderia esse imóvel de quina se eu colocasse aqui, ó. Perderia esse imóvel de quina. E aqui não daria. Porque tem a cuba. Então a gaveta não caberia. Tem esse sifão aqui. Teria que recortar a gaveta. E a primeira gaveta ficaria pequena. Cortada pra poder passar o sifão. Então não daria. Tem a lava-louça. Então também não dá pra tirar a lava-louça daí. Ela precisa fazer a instalação e a conexão no cano de água que vai pra rua. Né? Água suja e água quenta. Então o melhor lugar foi aqui. Pensei em mudar pra aqui. Porém, ficaria aqui embaixo do fogão. Do fogão do cooktop. E não ficaria tão centralizado. Não ficou tão bonito, visivelmente. Porque eu acho que embaixo do cooktop fica melhor. É duas portinhas mesmo. Então tudo isso foi visto. Tudo isso foi visto. Do jeito que essa cozinha tá, gente. Não tem nada assim que eu olho pra ela e eu penso. Caramba, acho que eu queria mudar isso. Não. Tá perfeito. Do jeitinho que a gente sonhou. Do jeitinho que a gente planejou. Sinceramente eu acho que um profissional que não dá espaço pra o cliente escolher e ver o que é melhor pra ele. A gente deve ser aí que eu vou trabalhar com esse tipo de jeito. Aliás, fechar projeto com esse tipo de jeito. Porque eu acho que a opinião do cliente importa. E diferente do que algumas pessoas estão falando, ele me deu sugestões. E foi juntamente com a minha ideia, sugestão dele, que a gente viu o que aqui dava certo e o que aqui não ia dar. E nada que foi de uma hora pra outra. Foram quatro meses, como eu falei. Um ponto de recão teve algumas intercorrências? Teve. Mas assim, eu acho que o pior assim, em relação à entrega dos armários, foi a demora. Em relação aos planejados, né? Foi a demora. Eu realmente achei que demorou demais. E como eu falei, não tenho parceria, não me deu desconto pra divulgar nada. Nada, nada, nada. Tudo isso aqui foi pago. Eu tô falando porque eu acho que é complicado. Tipo, você vê as pessoas falando... Engraçado que as pessoas... Acho que é culpa do marceneiro. Tipo, o marceneiro que eu devia ter falado. E esquece que eu tenho a minha opinião. Eu não posso ter a minha opinião dele. A gente escolhe como a gente quer fazer também. E aí, como eu falei, foi juntar... Tem uma vez que eu dava alguma opinião pra ele e ele falava... Não, tá, só eu acho que se fizer isso não vai dar certo, vai interferir nisso. Eu acho que você vai perder isso. Então é melhor que fosse dessa forma. Aí eu pensava, pensava, não, realmente. Não vai ter como fazer isso. Dei várias vezes opiniões de fazer de um jeito e ele me disse outra forma que ele tava pensando. Como é que ele pensou. E aí eu pensava e realmente não ia dar certo. Então, assim, foi tudo conversado. Tudo conversado. Que nem tem uma seguidora que falou que estragou sua cozinha com essa torre mal posicionada. Alguma coisa assim. Eu não vejo nada de estragado aqui na cozinha. Tá tão perfeito. Do jeitinho que eu sonhei. Eu não consigo entender. O que é que custa? Tipo, ai, ficou lindo. Tipo, ela tá feliz. Tá bom, tá lindo pra ela. Foi o jeito que ela quis. Pronto. Tá perfeito. Tá perfeito. Vocês têm noção? Tá perfeito. Gente, isso aqui é um sonho realizado. Eu tô tão feliz. E aquele espacinho ali, gente, meu Deus, parece que se viu como uma luva. Eu consigo colocar ali uma lixeira se eu quiser. Porém, não vou porque ali já tava planejando deixar aquele robô mesmo. Porque ali na sala as crianças ficavam batendo. E aqui, pelo menos, ele fica escondidinho. Tem um espaçozinho pra ele aqui. Então, pra mim, foi maravilhoso ter ficado esse espaço aqui. E até me deu mais espaço na cozinha, né? Por ter essa parte livre aqui e não ter só armário. Eu ganhei mais espaço na cozinha. E um balcãozinho só, mas que eu ia ganhar, não faz diferença. Esse armário é gigante. Tem espaço pra muita coisa. Você não tem ideia. Então, não faz diferença. Tipo, não faz diferença. E como eu falei, mais uma vez, repetindo. Essa foi a melhor disponibilidade dos móveis. Disposição dos móveis que a gente poderia colocar aqui. Até pelas tomadas também, como eu falei pra vocês, né? Mas, enfim, gente. É complicado. Complicado. Mas eu estou muito realizada que eu vi a cozinha e não faria nada diferente. E não consigo olhar pra ele e pensar assim. Caramba, eu devia ter feito isso diferente. Quando ele instalou essa parte aqui, eu até pensei. Caramba, por que será que ele não deu a ideia de fazer uma parte aqui assim? Aí eu comecei a pensar. Mas porque essa parte aqui é inteira. Porque essa torre aqui é inteira. Então, pra ele fazer em L, talvez não desse. Né? Porque é diferente desse móvel aqui. Então, talvez não desse fazer em L por isso. Aí, tipo, eu fiquei pensando. Mas, realmente, se ele fizesse em L, como é que eu ia abrir o forno pra colocar as coisas dentro? Como eu fazia ir com micro-ondas? Porque eu preciso entrar pra frente deles pra poder usar, né? Porque eles ficaram abrindo pra cá. Então, dificultaria. Não ficaria funcional. Então, eu prefiro funcionalidade e praticidade. Pra mim, tá ótimo. Mas, enfim. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês as comprinhas que chegou. E vou esperar ele voltar, né? Pra poder finalizar a lavanderia. E aí, eu acho que ainda hoje eu já começo a dar um grau na lavanderia. Deixar tudo organizadinho. Vou mostrando pra vocês. Coloquei aqui em cima as comprinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu peguei esse kit organizador, né? Pra colocar num armário. E aí, ele vem com esse organizador aqui pra papel toalha. Vem esse outro aqui. Que dá pra organizar assim, dessa forma. E também dá pra colocar, tipo, prato grande, prato pequeno. Aqui é a mesma coisa. Ou então, copo. Essas coisas assim. E aí, aqui é de prato. Esse organizador aqui é de prato. Tá vendo? Ó. Esse organizador é de prato. Esse outro aqui, que é menorzinho. Aí, esse daqui, que ele coloca assim no armário. Pra você guardar essas coisinhas menores. Gente, isso aqui dá uma organizada tão grande que você não tem ideia. E aqui é pra xícaras, né? Vem dois organizadores pra xícara. Pensei que o ferrinho aqui seria maior pra enganchar no armário. Mas, eu creio que vai dar certo. Acho que não tem perigo de cair, não. Será? Bom, acho que não. Espero que não. Ó. Ai, peraí que tá enganchando a minha aliança. Eita. É tipo assim, ó. Ah, não tem não. Não tem não. Perigo de cair. Fica bem firme, ó. Aí, aqui é de colocar xícaras. Tá vendo? Vai ficar bem organizadinho depois que eu organizar tudo. Tô bem ansiosa. E aí, peguei também esses outros organizadores, ó. Que é caixa organizadora. Elas são lindas. Esses bichinhos aqui ficam saindo. Então, eu vou colar. Vou botar um pinguinho de cola aqui pra ficar colado. Mas, é linda, ó. E aí, eu peguei dois do mesmo tamanho que eu penei pra tirar de dentro. Porque pegou pressão. E aí, ó. Esses dois é do mesmo tamanho pra organizar dentro do armário da dispensa, né. De comida, alimentos. Essas coisas. Tá caixa, garrafinha. Essas coisas assim, pra ficar organizadinho. E esse daqui é maiorzinho. Que eu peguei também pra colocar dentro do armário. E aí, tem outros desses assim pra chegar. Que também é pra organizar as compras, né. E pra organizar o resto dos armários. Tem mais algumas outras comprinhas. Se chegar hoje, aí eu mostro pra vocês nesse vídeo, né. Se não, no próximo, eu mostro. Mas ele é muito lindo. Tô apaixonada nessa caixa organizadora aqui. A qualidade é maravilhosa. Esse daqui eu comprei na Shopee. E esse aqui eu comprei na Amazon. Tava mais barato. E pra chegar mais rápido. Uma coisa que eu quero falar com vocês. Tô na dúvida. Porque eu disse que o armário, né. Ficou baixo. E aí, ficou sem funcionalidade. Não dá pra ficar na frente do forno. E na frente do micro-ondas. Mas aí, você. Acha que tá entrapalhando alguma coisa pra você? Esse armário aí? Não, porque ele é bem pra dentro. E eu não sei se pelos vídeos parece que eu sou alta. Mas eu vou entrar aqui pra vocês verem. Como fica em mim. Eu vou entrar aqui, ó. O que tá entrapalhando aqui é esse robôzinho agora. Mas eu entro debaixo do armário. E eu sou pequena. Então pra mim não tem dificuldade nenhuma. Nenhuma, nenhuma. É como eu falei. Tá atrapalhando agora. Mas tá sendo baixinha aí. O robô. Mas eu sou baixinha. Eu tenho 58. Baixinha, né. E aí, tipo, me entrapalha. Ainda tem altura aqui, ó. Pra mim não incomoda nada. Nem ficou sem funcionalidade. O que tá fazendo tá incomodando, Fê? Falou sobre esse armário que ficou aqui, né. Tipo, que não dá pra ficar. Assim, não dá pra ficar na frente do forro. Mas... Não dá mesmo, né. Eu ainda consigo manusear a tropeira. Mas assim, mas não atrapalha. Porque ele é pra dentro. Ele não é largão. Tipo, se ele acompanha essa geladeira, aí sim. Pra você se reunir. Mas tá perfeito. Até pra tu também, né. Não, até pra você não. Pra você ir debaixo. Não, pra mim não. Pra mim ir debaixo. Pra mim ir ficar ali. É. Olha só. Finalizou. Meu Deus, eu não acredito. Olha o tamanho dessa porta. Meu Deus do céu. É muito grandona. Além disso, eu vou colocar coisas que eu não uso, né. Tipo, no dia a dia. Aqui vai ser escada, vassoura, rodo, balde. O que der pra esconder aí, eu vou esconder. E, gente, que portura. Sério, ficou muito lindo. Agora sim, fez sentido. Porque antes ia ser só esse. E esse. Aliás, primeiro ia ser só esse. E a pia e a máquina aqui, normal. Aí acrescentei mais esse. Aí pedi pra colocar esse detalhe enripado. E aí ficou meio sem sentido. Porque o fitamento é madeira. Mas não dá pra ver só quando tá aberto. Assim fica tudo branquinho. Aí eu pensei, caramba. Não sei. Aí depois eu disse, faça aquilo na lateral, né. Depois que botou o vidro, eu pedi pra fazer a lateral. E aí ia ser uma porta branca. Eu falei, quer saber, eu acho que a porta é em madeira. Vai ficar mais lindo. E essa prateleira aqui ia ser branca. Aí eu acrescentei madeira também. E, gente, combinou muito. E olha isso. Essa parte aqui é a parte que ia ser oca, né. Pra poder cobrir a tomada, essas coisas. E aí a gente deu funcionalidade a ela. Colocando o gavetão. Que dá pra guardar pano de chão, saco de lixo. Tudo que for mais, assim, pra gaveta mesmo, sabe. Fica bem melhor. E, gente, olha. Ele fez a lateral descendo até a altura da pia. Achei que ficou maravilhoso. Já limpei a máquina toda antes de colocar aí. Já varreu aqui embaixo também. E é isso, gente. Achei que ficou maravilhoso. Maravilhoso, sério. E eu tô falando. Diferente da... De dentro de casa. Eu acho que essa cor de pia aqui na lavanderia combinou demais. Porque fica do ladinho da minha máquina, que é cinza. Se fosse branquinha, melhor ainda. Mas não dá pra envelopar. Porque é esculpida. Ele falou que não tem como. Porque precisa fazer a... Não foi a evagação. O travamento. E aí não dá. Na pia da cozinha dá. Porque tem a cuba. Ele trava por baixo. Da pedra que passa, né. Mas aqui não tem como travar. Ele falou que não tem como fazer. A não ser que eu pintasse com tinta epóxi. Apóxi. Alguma coisa assim. Que foi o caso de eu pensar pro banheiro. Mas até agora não é nada decidido. Mas se ela fosse mais clarinha, ficaria melhor. Mas assim, até aqui combinou. Achei que aqui não vi necessidade de mudar a cor da pia. Achei que ficou bem bom mesmo. E é isso, gente. Ainda tem o LED aqui. Aí o interruptorzinho ficou ali embaixo, ó. Bem perceptível. Daí depois eu ligo pra vocês verem como é que ficou. Eu vou organizar tudo. Vou deixar tudo bem organizadinho. E eu tô muito, muito, muito feliz. Meu Deus do céu. Agora vai ter onde guardar tudo. E ainda hoje eu vou organizar aqui fora. Vou organizar essa lavanderia. Vou limpar tudo. Vou fazer uma lavagem a seco. Mas dá pra jogar água ali por baixo tranquilo. É que eu não gosto tanto de ficar molhando a máquina, né? Mas é isso. E eu vou mostrando pra vocês. Outra coisa. Esse buracozinho aqui, ó. Que ficou grande. Ele vai colocar uma tampinha pra tampar. E tirar esse detalhezinho que ficou mastigadozinho aqui, né? Ele vai colocar aquela tampinha pra ficar melhor. E também deve ser feito o acabamentozinho aqui na lateral. Que não parece. Mas ele precisou lixar porque ficou um pouco maior. Aí ficou assim, ó. Sem acabamento. Mas ele vai trazer esse fitamento. Ou vai colocar depois. Pelo que eu entendi. Mas é isso. Já finalizou 100% aqui. Acabou de chegar mais uma entrega. Que são mais bichinhos desse. Só que esse daqui eu acho que é o médio. Eu acho que ainda tem outro. Pra chegar que é o grande. Quero tentar deixar o armário o mais organizado possível. Até pra organizar panela. Ainda tá aqui, Vida. Ah, não. Até pra organizar panela. É bom. Que ganha mais espaço. E por coincidência. Eu não reparei. Mas eu comprei da mesma marca. Que é essa marca aqui, ó. Ó. De carro. Ó. É igual esse, no caso. Não sei se esse é o grande. Ou se é o médio. Porque eu comprei grande e médio. Que bom. Da mesma marca. E o material é bom. E agora vamos aqui, ó. Pra melhor parte. Que é a parte da limpeza e organização. Que eu não tô ansiosa há pouco, não. Eu tô ansiosa. É muito. Pra ver tudo. Que susto. Eu tô ansiosa. Mas é muito. Pra ver a parte da organização da limpeza. Pra fazer a parte da organização da limpeza. Vem tudo organizadinho. Meu Deus do céu. Que sonho, Jesus. Já agradeci tanto a Deus. Vocês não têm ideia, não. Sério. Tô muito feliz. E aí, o rapaz amanhã, quando vier envelopar a pia. Ele já vai envelopar aqui em cima também, provavelmente. E aqui é a lateral, né. Pra proteger de água. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E stay till the morning, or stay till the dawn, but just hold me now. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind. Cause right now we're not together and I lose nothing. Then, oh, I feel so much better whenever you're around, whenever you're around, yeah, yeah, whenever you're around, whenever you're around. Is it too late to feel you? Is it too late to tell you about how much I'm sorry for the things I have done, for the things I never did? Yeah, 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 yeah. But I promise, dear, I'll never let you go. So don't let go, get close to me. Oh, don't let go, get close to me. My body's waiting for you. I know your body's been waiting too. Tchau. 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 Finalizei a limpeza aqui, ó. Tá tudo limpinho. Já limpei todos os armários por cima. Também tava todo empoeirado. Mostrei pra vocês, né? Aliás, mostrei limpando. E aí já limpei também aqui a prateleira. Já limpei a gaveta. Tá tudo limpinho. E uma coisa que eu já percebi usando aqui é que eu vou ter que... Eu vou envelopar, né? Já falei pra vocês essa parte aqui. E essa parte vai ser envelopada com a cor branca fosca pra combinar com o meu armário que é branco. Provavelmente vai ficar um pouco mais branco porque esse branco, ele não é um branco, branco, branco. Mas não tem problema. Melhor prezar pela durabilidade do armário. E aí eu prefiro envelopar. E também eu acho... Aqui não é tão necessário porque a torneira é distante. É igual lá na cozinha. Porém, quando eu for lavar, vou ter que ter mais um cuidado aqui. Mas eu acho que não é necessário envelopar essa parte, não. Porém, aqui embaixo, talvez seja necessário envelopar. Porque às vezes tá mexendo com água e aí vai ligar a torneira. Bate a mão molhada aqui. E aí, o que acontece? Eu posso envelopar aqui embaixo com a cor de envelopamento madeira clarinho pra combinar porque essa parte é uma parte que não dá pra ver, ó. Não dá pra ver de cima, de baixo quase não dá pra ver também. Então não vai fazer diferença. Mas essa parte e essa parte, provavelmente, eu vou ter que mandar envelopar pra poder fazer que dure mais e não danifique o armário, né? Já lavei aqui o tanque, tá bem limpinho. Já limpei aqui embaixo também. Agora eu vou dar uma lavagem aqui a seco, né? No piso a seco não. Vou jogar um pouquinho de água, mas não muito por conta da máquina. E aí eu vou limpar aqui pra depois começar a colocar pra cá as coisas que vão ser guardadas. Aliás, eu vou logo guardando porque aí depois eu lavo e finalizo com a lavagem. Senão vai sujar tudo depois de que estiver limpo, né, o piso. Mas é isso, gente do céu. Minha lavanderia é bem miudinha. Você nem consegue ver tudo assim de frente. Tem que ser de lado pra vocês verem tudo. Minha lavanderia é bem miudinha. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 sabão em pó da lava-louça, então eu deixei aqui, tenho que fazer compras de um mês, então talvez eu reponha algumas coisinhas, e assim é bom que eu consigo ver tudo que eu tenho, não desperdiça nada, eu consigo usar tudo, porque de jeito que tava na caixa organizadora, tava horrível, não conseguia ver o que eu tinha, e enfim, aí eu mudei pra cá, ó gente, essa parte, tá vendo, deixei esse sabão da máquina aqui de lava-louça que tá aberto, e aqui a esponjinha, coloquei nesse organizador que eu tinha comprado lá pro armário da cozinha, mas eu achei que ficou legal assim, e lá em cima ainda tá vazio. Aqui nessa parte de baixo, eu deixei coisas de baguncinha, digamos assim, ó, deixei meu balde, que ele é dobrável, acho que é assim que fala, essas coisinhas aqui que eu uso pra lavar banheiro, essas coisas, aí deixei essa bichinha aqui de tinta, mas eu não sei se eu vou deixar ela aí, eu deixei aí por enquanto, isso aqui é do Nicláudio, lavar o carro, tem tinta ali atrás, tinta, a caixa de ferramenta é do Nicláudio, então aqui eu acho que eu vou deixar mais essas baguncinhas aleatórias mesmo, porque tem bastante espaço, né, e eu achei que aí ficou um lugar legal pra guardar isso. Aqui, gente, ficou assim, eu ainda quero comprar os ganchinhos pra poder colocar vassoura, rodo, essas coisas, porém, eu tava pensando, é uso, tipo, quase todos os dias, e aí não dá pra guardar molhado, principalmente vassoura, o que eu vou guardar aqui é mesmo vassoura de vai a casa e o rodo quando tiver seco, mas vassoura que eu uso pra lavar banheiro, lavar o quintal, que tá sempre molhadinho por aqui, porque as cerdinhas ficam molhadas, vai acabar só que eu nem vou, tipo, colocar aqui dentro. E aí coube as escadas, né, ele já fez a medida certinha da minha escada pra ficar de fácil acesso aqui na lavanderia e não ficar aparente, né. Então, achei que ficou bem legal, porque dá pra guardar todas as baguncinhas, deixei meu aspirador aqui também, essa escadinha menor, e aqui atrás, ó, o Nicláudio fez, é, coisou o fio, né, arrumou o fio com essa canaleta. Na parte de cima, eu coloquei tapetes. Então, deixei os tapetes aí, lembrando que provavelmente ainda vai ter coisa pra vir pra cá, porque ainda tem muitas coisas espalhadas pela casa, que eu tava falando com o Nicláudio, parece até que a gente se mudou e tá arrumando a mudança agora, de tanta coisa que tem espalhado pela casa. Mas, enfim, aí eu lavei bastante roupa, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Lavei bastante, deixei aqui os varais em frente, a lavanderia fica mais prático. Ali aquelas caixas organizadoras estão vazias, praticamente, elas que tem o produto de limpeza. Pra não dizer que tá vazia, tem bola dentro, acho que o Nicláudio tem umas oito bolas, mais ou menos isso. E aí eu deixei as bolas aqui, dentro dessa caixa organizadora, mas ele vai olhar qual que ele quer e qual que não quer. O que não quiser, a gente vai dar pra alguém. E as que ele quiser, eu vou arrumar outro cantinho pra deixar elas. Essas caixas organizadoras, eu vou guardar no quartinho do computador, provavelmente, com o brinquedinho das crianças que eu tava precisando comprar, né. Aí já não preciso comprar, vou usar essa rede aí mesmo. E é isso. Aí eu aproveitei, passei uma água aqui, não esfreguei com sabão, porque eu tive que ficar pegando com balde, que a água tá bem fraquinha, então só passei uma água, mas tá bem limpinho. E aí deixei esse balde aqui também, porque ele não coube dentro do armário. Agora eu vou mostrar pra vocês, esse vidro tá bem sujinho, preciso limpar ele, mas enfim. Agora deixa eu mostrar pra vocês com o LED ligado. Gente do céu, como tá linda! Ah, meu Deus do céu, nem acredito. Nem acredito, sério, tá muito perfeita. E outra coisa que eu já ia esquecendo, é tão discreto que eu já ia esquecendo, o gavetão, né, como que eu organizei o gavetão, ó. Deixei coisinhas tipo paninho, que é mais difícil de manter organizado quando é assim em porta. Aí eu fiz os rolinhos, né, do pano de chão, e aí deixei aqui. E paninho de limpeza, deixei aqui. Aí também deixei saco de lixo e essa escovinha, que eu uso pra limpar tapetes. Desses tapetes assim, gruda bem pelinho. Aí eu uso pra limpar tapete, coisinhas assim. E é isso. Gente do céu, deixem aí nos comentários comentários. O que é que vocês acharam? Achei que ficou muito lindo, sério, nem imaginei que ficaria tão lindo. E que bom que vocês participaram dessas escolhas, né, porque vocês me deram adeus. Eu já tava pensando, só que eu tava meio em dúvida. Aí vocês começaram a falar pra fechar a lavanderia. Foi uma ideia maravilhosa, porque eu ganhei espaço pra poder botar esse imóvel grandão aqui, pra guardar coisas grandes. E olha isso, a sensação de... Ai, de amplo, sabe? Maravilhoso, sem nenhuma baguncinha aparente. Eu espero conseguir manter assim. Ainda tem muita baguncinha pela casa, mas em breve tudo vai tomar o seu devido lugar, né? Sapeteira já tá pronta, então é só organizar. Por hoje eu vou descansar, vou comer alguma coisa que eu não comi nada ainda. Vou tomar um banho, vou descansar. E amanhã, eu acho que é o último dia, assim, mesmo de bagunça, né? Que é o dia que o rapaz vai vir envelopar. E aí, depois disso, eu já posso botar tudo em seu devido lugar. Mas eu tô simplesmente apaixonada, gente. De verdade. Então é isso, meus amores. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Não quero ficar falando demais pra as crianças não acordarem. E, gente do céu, eu tô muito feliz. Tô muito realizada. Tô muito cansada. Mas é um cansaço bom. Em breve, essa parte de bagunça, de correria de organizar as coisas, melhora, né? É só colocar o restante da casa em ordem e tá tudo certo. Comecei pela lavanderia. Vou ver se amanhã eu consigo lavar os banheiros e deixar tudo ok também. Já passar as coisinhas de guarda-roupa pra lá. Porque aí eu já consigo esvaziar o guarda-roupa pra poder organizar a sapateira e as outras coisas lá. Tô aproveitando também que eu tô lavando roupa. Porque quando for pra dobrar, eu já vou organizar de novo o nosso guarda-roupa. Ele disse que segunda-feira já traz o puxador novo. E é isso, gente. É isso. Com pouco tudo vai se caminhando. E aí, só tenho a agradecer a Deus. Tô muito feliz. Tô muito realizada. E é isso, tá bom, amores? Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece do gostei. Isso ajuda demais. Deixa que eu gostei do vídeo. O que é que você achou que eu vou amar, saber? Super beijo. E até o próximo vídeo.